Nesse momento eu vou mostrar pra vocês a minha irmã, a sobrinha, aliás, Carol, aprendendo a andar de moto. Vamos aqui com o nosso instrutor. E aí, facilzinho de ensinar essa moça aí? Fácil, foi muito bom, né? Aprendeu rápido, né? Ela é uma pessoa inteligente, aprende rápido, né? Cuidado, Carol. Dá beijinho.